Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre ciência. Hoje eu vou propor a vocês, para a gente começar a fazer plantações em casa. E não precisa de muito espaço para a gente fazer plantação dentro de casa. Se você olhar aqui, eu tenho várias plantinhas que eu plantei aqui em vasos pequenos, que vocês podem ter em casa. Se não tiver vaso, pode ser garrafa, pet ou alguma vasilha que você corte no meio e use como vaso. A única coisa que é importante é que se você fabricar um vaso, que ele tenha drenagem, tenha buraquinhos embaixo para poder a água sair. Se ela acumular aqui a plantinha, a plantinha gosta de água, mas nem tanto assim, tá? Então a água tem que poder passar através. Beleza. Aqui eu tenho melancia que eu plantei, de melancia que eu comi, separei os carrossinhos, plantei. Aqui eu tenho melão, que eu plantei também, de melão que a gente comeu aqui em casa. Aqui eu tenho tomate, que eu também peguei a semente dos tomates que nós comemos e plantamos. Aqui tem o pimentão, que também foi de semente, de pimentão que foi comido aqui em casa. E esse aqui, se você olhar aqui dentro, pequenininho, eu tenho mudas de laranja que eu plantei. Como é que a gente pega? A gente ficou a laranja, deixa a semente secar, e planta ela num solo bom, tá? Em terra preta, né? Um bom substrato. E a gente pode plantar. Agora, além das sementes todas que eu plantei aqui, existe... Eu posso também plantar, por exemplo, vou usar uma abobrinha aqui. Essa abobrinha, eu posso pegar a abobrinha que vai ser usada para alimentação, raspar aqui, tirar todos os carrossos, que eu separei aqui embaixo, boto esses carrossos para secar e planto, tá? Também vou ter pé de abobrinha. Posso fazer isso com pepino também, da mesma forma. Agora, existem algumas plantas, como a cebola, por exemplo, aqui. A cebola, eu vou cortar ela um pouco diferente. Eu vou cortá-la no meio, assim, e vou emborcar ela dentro d'água, que nem eu emborquei esse caroço de abacate, que já está há 20 dias aqui dentro, e aqui embaixo, você vai ver que já tem uma raizinha brotando ali embaixo, ó. Aquele pontinho branco ali para baixo, já é a raiz do abacateiro já vindo. Quando eu fizer isso com a cebola, também vai formar raiz aqui, e aqui em cima vai ser um pendãozinho verde. Tá legal? Eu vou mostrar aqui no computador, aqui, ó, exemplos de... Isso aqui é um feijãozinho, né? Ó, tem um pé de feijão, eu plantei o feijãozinho aqui, o feijão começa a brotar dentro da terra, ó. Vai emitindo raízes, sai a folhinha e vai brotando e tal. Quando ele crescer bastante, ele vai dar flor e vai dar a vagenzinha, que é o fruto com as sementes ali dentro. Tá legal? Então, é... Mas esse foi de semente. Eu vou mostrar uma outra imagem aqui, para você ver como é que a gente faz com a cebola. A cebola, que nem eu fiz aqui com o abacate, você... Só que o abacate eu usei o caroço. Aqui a cebola eu vou cortá-la no meio, vou botar dentro do copo com água também. A raiz vai crescer embaixo e vai nascer esse pendão aqui para cima. Quando isso acontecer, também em torno dos 20 dias, talvez menos um pouco, eu posso mudar isso para a terra, tá? E bote num vaso um pouquinho maior, arrume uma vasilha um pouco maior, porque ela fica assim, ó. Tá? Outra que também dá para ser feita em casa, é cenoura. Eu corto só o tampinho da cenoura, a parte de cima da cenoura, coloco ela em água, tá vendo? Aqui eu tenho uma vasilha com um pouquinho de água, um dedinho, um meio dedo de água, e ela vai começar a desenvolver aqui, ó, essas ruminhas. Como a cenoura tem uma raiz, né, já em si, quando ela começar a fazer essas raminhas aqui em cima, você já pode plantá-la desse jeito. E ela vai produzir bastante para vocês. Tá legal? Então, tenta fazer uma hortinha aí na sua casa, aproveita esse tempinho que você está em casa, chama o seu pai, sua mãe, e divirta-se. Boa prática. Boa prática para vocês. Até a próxima. Tchau.